O abacaxi, ele muda o sabor do leite? Aposto que você já ouviu falar sobre isso, né? Então vamos falar desse assunto aqui nesse vídeo hoje. Agora, será que se chuchar abacaxi no cara, no sujeito ali, vai fazer sair ali com picolé de abacaxi? Os homens, quando eles fazem a ingestão de alimentos com frutose, que são alimentos que têm ácido, principalmente o ácido, né? Porque o ácido tem o efeito antioxidante, ou seja, quanto mais ácido, melhor. Como o abacaxi, o limão, o maracujá, estes alimentos quebram o amargo do leite, ou seja, eles vão dar uma quebrada naquele sabor amargo que tem essa substância. Para quem já experimentou, sabe que quando chega na garganta, ele dá uma leve travada, um amargor bem forte. Portanto, alimentos ricos em frutose têm a tendência em quebrar esse amargor e dar uma minimizada, uma suavizada no sabor. Na real, não vai sair ali nenhum mousse de abacaxi, um mousse de maracujá, de limão, mas vai dar uma leve minimizada. Então, se a tua intenção aí é proporcionar sabor para a pessoa, é indicado. Frutas, além de ótimos para a sua saúde, vai adocicar sim um pouco o leite, deixar ele com um sabor menos amargo, minimizado, né? Ou seja, adocicado. E para a sua parceria é vantajoso, pois a pessoa vai poder estar ali com mais apetite, sabendo que não vai ser tão desagradável quanto se estivesse ao natural. O ideal para você que quer impressionar naquele momento ali, em uma relação, uma noite especial, basta você tomar um suco ou uma vitamina dessas frutas citadas, ou até mesmo as próprias frutas, duas, três horas antes da relação, para deixar ali o leite mais adocicado, com aquele amargor quebrado. Agora, se você quer manter aí durante um período maior, basta você tomar todos os dias, comer com frequência a fruta, ingerir esses produtos ao decorrer do dia, da semana, e com certeza você vai ter aí esse amargor quebrado por mais tempo. Você já vai produzir ali a substância já com uma qualidade em sabor melhor, com frequência. Então você não vai precisar se preocupar com isso na hora da relação. Espero ter curtido o tema de hoje. É um tema bem curioso, né? Muitas pessoas têm essa dúvida. Mas respondendo e afirmando, sim, essas frutas ajudam a melhorar o sabor do leite. E isso pode ser agradável para a parceria, principalmente. Então não tenha dúvidas. É bom para a saúde e é bom para a sua parceria. Espero ter gostado desse tema. Se inscreve no nosso canal, deixa um like no vídeo. Obrigado por você estar aí como telespectador. Enquanto você estiver aí, eu vou estar aqui todos os dias trazendo vídeos, informações, truques, curiosidades, questões de saúde. Enfim, compartilhe o canal, compartilhe a informação. Obrigado, fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado. Obrigado.